Mais dois projetos de incentivo ao turismo viraram leis em Santa Catarina. O primeiro deles, de autoria do deputado Nilson Berlanda, institui a rota turística Caminho dos Príncipes, no norte do estado. Com início no município de Rio Negrinho, passando por São Bento do Sul, Campo Alegre, Joinville, Araquari, São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Corupá, a rota tem como atrações cultura, história, as praias, programas de ecoturismo, esportes de aventuras e o turismo rural. Ainda no âmbito do turismo, o governador também sancionou a lei que reconhece a cidade de São José do Serrito como a capital catarinense das casas subterrâneas. A proposta chegou ao parlamento pelo deputado Márcio Machado, com o objetivo de desenvolver o turismo na região serrana, onde foram descobertas casas subterrâneas que historiadores acreditam terem sido construídas por índios caigangue e choclengue, a partir do trabalho realizado por uma equipe de arqueólogos na região.